A gente viu um vídeo da Ellen DeGeneres. DeGeneres? Não é DeGeneres? DeGeneres. Enfim. Da Ellen. Com a Khloe Kardashian, que ela usa isso e... O nome da brincadeira chama-se Peek Out e parece que a Hasbro lançou um brinquedo lá fora, onde eles mandam um kit disso com as frases prontas. Só que como a gente tá no Brasil... Ah, eu não sabia disso! Só que como... eu fiz a pesquisa. Só que como a gente tá no Brasil e ainda não chegou aqui, a gente pediu pro nosso dentista e a gente inventou umas frases e a gente não sabe se essas frases vão ser difíceis de entender ou não. A ideia é que elas sejam... Cada um fez quatro frases. Isso. E a gente vai colocar um cronômetro de quê? Um minuto? Um minuto? Não. É muita coisa. Trinta segundos. Trinta segundos? De trinta segundos que cada um vai ter que adivinhar a frase do meu coleguinha. Tá, fechado. Quem começa? Você vai começar. Não, não entrou muito aqui. Não! Não, não é? Não tira, não tira, não tira. Tá linda! Tá aparecendo aqui a fuga das galinhas? Tá toda a agonia que tá esticando o dedo na boca dela inteira. 1, 2, 3 e... valendo! Chegou! Chegou! Mas eu não consegui entender nada, vai! Peguei a girafa... Não, claro, só a chagada. Peguei... 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 Vai acabar, acho que 30 segundos é muito pouco. Peguei... Peguei... A rirroca... A piroca? A piroca? Não tiro! Acabou, já acabaram meus 30 segundos. Vamos dar 1 minuto, 30 segundos é impossível, vai! Peguei... Peguei... A rirroca... A piroca... A girafa... Rirroca... Girafa... Rirroca... Rirroca... Caralho, que caralho! E fui... E fui... No... 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 Balde! Aham! Reguei a rirroca e fui no ralde! Eu sei! Reguei... A... Rirroca... Calma aí, acabou meu 1 minuto! 2 minutos! 2 minutos! Tá, então acaba aí, acabou! Não consegui acertar, você já tem 1 ponto! É no Roça Rico isso que jura hoje em dia! Peguei a pipoca e pus no balde! Caralho! Já! Ah! Pronto, já perdi! Cheguei... Ah, isso vai ficar fácil! Eu já perdi vários segundos! Cheguei no... A... R... E aí a roda! Isso é rápido! Cheguei no apartamento e abri a porta! É, isso ficou muito rápido! Eu... Chutei... Muito rápido! Você que pensou errado! A... A... A bola... Na trave... Na trave! Eu chutei a bola na trave! Gente, a Roberta não é boa! Eu sei! Última frase dela! Última frase! Vai! Vencei... Em fazer... Sandwich... Tá muito rápido! Não! Não! Fecha! Não! Fecha! Não faz isso! Não! Não puxa pra frente! Você puxou! Você babou! Você babou aqui, ó! E rei de cheiro! Quando tomate e leite... Não! Com tomate e rei de cheiro! Com tomate... Com tomate... E rei de cheiro! Peito de peru! E peito de peru! É! Você fez um sanduíche com tomate e peito de peru! É! Ficou muito rápido! Ah! Vamos! 3 a 1! Ai! Tô suado! Ah! Tá! Agora vamos pra dinheiros! A minha ficou muito fácil! Tô muito triste! Porque eu dediquei muito tempo pensando nas frases! E todos ficaram fáceis! Vai! Arruma o seu cronômetro! Qual é o nome disso? Espaçador vocal? Deve ser! Sorrisinho bonitinho! Ah! 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 É difícil? Ah! Cadê a fase? Você já sabe de cor? Ai! Bava! Bava! Bava muito! Tá bizarro! E quando rir fica mais bizarro! Vai! Melhor que era! Pera aí! Vai! 2 3 e já! Precisa de trigo e chacé feliz! Precisa! De trigo! De trigo! Churras! Não! Churras! 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 Chivas! Churras! 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 Para! Para! Ser! Para! Precisa de um babadão! Para ser feliz! No caso! Precisa de churras para ser feliz! Isso! Aham! Nos 3 e já! Pergunta! Pergunta! Para a Lia! Pergunta! Para a Lia! Bahia IA Pergunta IA Pergunta pra tia Quem ela ama mais Isso Pergunta pra IA Pra BIA Pergunta pra BIA quem ela ama mais Eu tô vendo Ah Não, dois, três e... Para de roubar, dois, três e já Eu quero Eu quero Não, você tá suando com a minha cara Não, você tá falando que nem... Fala direito Eu Para Eu quero Ir Ir Pra Outra Outra IA Eu quero ir para Outra Miami Hidra Outra Hidra Outra 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 Eu quero ir para o Ultra Miami 2017 Isso E nada Caralho, você tá babando muito Muito Você tá babando muito Agora é a última Ah, tem mais uma, vai Peraí, um, dois, três e... Já Mais pra quem? Mas, tem mais uma, vai Na estrada Já faz Na vez O que é? Você Lei Ele Lei Lei Quem? Lei 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 Ele Lei Oi O que que isso parece? Vai, continua a frase. greatest... Foram boas. Mas eu acho que fica fácil. Eu acho que você errava sim. É, é o caso da Rarelha. Eu acho que ele descobriu um problema na vida dele. Eu tô muito balado. Cara, você não tem noção do quanto você babou. Caralho. Dá pra ver quanto ele babou? Dá, eu vou dar essa roupa pra sair agora. É isso, estou muito babado. Espero que vocês tenham conseguido entender e adivinhar antes da gente. A gente tem que fazer um round 2. Um round 2. Com frases melhores. Eu também acho. Eu também acho. Mas foi uma tentativa. As minhas frases foram muito fáceis. Eu achei que elas fossem super difíceis de adivinhar. E elas foram... Quando eu comecei a falar eu falei, cara, eu não acredito que eu fiz essa frase. A primeira foi muito difícil. Eu acho que talvez o segredo seja P. B. Só que aí as letras que estão entre acabam entregando. É, é verdade. Dá sugestão de frase pra gente? Dá... Não, mas aí a gente vai saber. Os dois vão ler. Não, não vai funcionar assim. Vocês sempre pedem pra gente fazer desafio. Então deixem aqui nos comentários outros desafios que vocês queiram que a gente faça. Eu nunca vi ninguém fazendo o desafio fora na Ellen com Ico. Esse negócio então eu não sei se tem um nome aqui no YouTube pra isso. Mas é... Desafio da parada louca. Desafio do abridor bucal. Espaçador. Vamos botar espaçador. Desafio do espaçador bucal. Se você quiser que algum outro youtuber que você goste faça esse desafio. Comenta aqui embaixo marcando ele. Só avisa que dói um pouco a gengiva. Eu fiquei com a rasta. Deixa eu chamar ela. Ei, Wilson. Beijo. Espero que vocês tenham rido bastante tanto quanto a gente riu. Eu fiquei impossibilitada de rir por causa desse negócio. É, a gente queria que tivesse sido mais difícil, mas eu acho que valeu. 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 Eu acho que valeu só de você ter colocado isso na boca já valeu. Então tá. Like no vídeo, comentário. Inscreva no canal. E beijo. Tchau. Tchau.